Amigos, dá uma olhada nisso aqui, ó. Delírios automotivos isso aqui, ó. Ainda foi forte. Foi forte? Foi forte. Ah, tá louco, mano. É ímã de geladeira isso aí? É automático. Nossa senhora. Então aqui, Lucas, ó, esse carro ele era tudo cromado já, né? E o amarelo é claro. Aqui era tudo amarelo, então aqui parecia que tava faltando uma carenagem, faltava um friso, alguma coisa que tampava. Parecia que faltava alguma coisa, mas não é que faltava. Aqui ficou meio estranho mesmo, já é de fábrica. O que que eu fiz? Falei com o Duda aí, garagem lá, a gente empapelou por dentro aqui, que eu falei, se não ficar bom, eu tiro. Cara, mas olha que sensacional o destaque que deu. Se você reparar, todo mundo fala, o que que tem na frente desse carro, né? Que tem alguma coisa diferente. Se eu te falar, que são pequenos detalhes. Esse pretinho que eu fiz, ele realçou o cromo e realçou o amarelo. Então ele deu essa divisão e aí parece que não falta mais nada. Se você olhar uma dessa original, Lucas, pode reparar que é a mesma cor até lá dentro. Aí parece que falta um aro, mas não é aro, é assim mesmo. Aí o que que eu fiz aqui, ó? Mesmo esquema, eu fiz a jogada do preto, né? Joguei o preto no símbolo e lixei aqui. Então fez a mesma coisa, preto e peito pintado. É o seguinte, estamos aqui mais uma vez no garagem 55. Tava bonito o visual ali na primeira parte, mas eu adoro, cara, esse visual meio industrial aqui dos galpões. Isso aqui é muito louco também, tem muito visual interessante aqui dentro. Obrigado mais uma vez o garagem 55 por emprestar o espaço pra gente. E eu queria falar só uma coisa. Esse vídeo é um pouco perigoso, porque eu sou meio puxa saco do neve, sabe? Você já viu como ele entrega os agregados de suspensão pras pessoas? Mano, é um negócio muito absurdo. Mas vamos focar aqui no carro, na C10, que é muito bonito. Eu nem conhecia esse carro dele. Vou chamar ele aqui pra gente trocar essa ideia e mostrar um pouquinho da caminhonete, que é bonito e bem original. Não falei que eu ia gravar todas as C10 do Brasil. Essa é uma missão impossível. Mas mesmo assim, eu vou continuar tentando. Sabe quem eu trouxe pra essa brincadeira de gravar todos os carros do Brasil? Além de todas as Chevrolet C10, eu vou gravar todas as Ford F100 que existem aqui no nosso país. Então é isso mesmo. Me chama no Instagram, chama lá pra gente trocar ideia. Mostra sua caminhonete, sua F100 ou sua C10, que eu pretendo gravar em todo o nosso território nacional. Todas as C10 e F100 do Brasil. Chama aqui no Instagram. Olha o homem aí, ó. E aí, Neves? Beleza, Lucão? Como é que você tá? Tô ótimo. Tô tranquilo? 2023, daquele jeito. Cheio de positividade. Tá certo. Vambora. Neves, você já tinha essa caminhonete? Por que eu não conhecia ela? Cara, essa caminhonete é um barato, cara. Essa caminhonete, na verdade, ela era de um amigo. A gente já fazia algumas peças pra ela, né? Eu como fornecedor. E o que acontece? Na verdade, o Anderson, da Automania, ele tinha um cliente, a gente fazia algumas peças pra ela, a gente fazia algumas manutenções nela. Eu sempre fui de olho nesse carro, né? E o Anderson, ele acabou fazendo um rolo com o dono desse carro. E ele acabou pegando esse carro, só que o Anderson, ele era morto numa caminhonete que eu tinha. E aí, o que aconteceu? Aí, casou. Aí, casou. Aí, ele já me infernizava querendo a minha caminhonete. Falei, não vou vender, não vou vender. E aí, na hora que ele pegou esse carro, aí ele falou, ó, agora eu tenho um negócio que você vai querer. Ele não simpatiçou muito com o carro. E aí, ele falou, meu, e o legal que a caminhonete que eu passei pra ele, já tinha sido dele, foi minha, foi pra ele de novo. E aí, eu fiquei com essa daqui. Na verdade, é uma troca de figurinha minha aí do Anderson, que é um amigo pessoal. E ele falou, ó, um dia que você enjoar, a gente desfaz o rolo de novo. Mas esse carro, eu já peguei com essa pintura, eu já peguei com as partes cromadas, já peguei esse carro bem andado. Porque esse carro tinha de problema, era a parte mecânica, a suspensão, os acabamentos finais, né? Detalhinhos de alguns tipos de pinturas que eu fiz nela, eu fiz algumas customizações, roda, pneu, esse tipo de coisa que a gente veio mexendo no carro. Entendi. Mas o carro eu já peguei num ponto muito alto de qualidade. Como é que faz pra baixar uma C10 e ela ficar gostosa de andar? Você tem feito trabalhos assim de suspensão em caminhonete também? É, na verdade, a gente acabou se especializando em dois itens bem fortes aí do mercado, né? Que é da Chevrolet. São os Opalas, né? Eu acabei ficando bem conhecido com a linha Opala. Na verdade, eu comecei a vida com carro de arrancada, né? E mais de uns 10 anos pra cá, né? A paixão pelo Opala e por caminhonetes acabou jogando a gente nesse mercado. Então, na verdade, hoje, como eu tenho, eu uso, eu acabei fazendo projetos pessoais, projetos meus, pessoais, Alex Neves. E desenvolvendo pra mim e acabei jogando pra NVS e hoje a gente tem uma reputação legal no mercado. Na verdade, eu nunca tinha andado numa caminhonete nesse nível, né? Muito menos nos Opalas. Então, eu consegui fazer um nível pra mim, ao meu gosto. E eu apresentei isso pro público e acabou virando sucesso. Ficou bom mesmo? Ficou muito bom. A dinâmica de montar um projeto pra caminhonete é muito diferente de montar pra uma Opala, por exemplo? Muito. É mesmo? É muito, porque a verdade é o seguinte, você não pode ter preguiça. É que nem você brincar mesmo, fazer um carrinho de brinquedo mesmo, você brincar, né? Nesses carros miniaturas, né? Então, assim, meio que você tem que montar e desmontar o carro sem preguiça. Entendi. Porque, principalmente nas antigas, ô Lucas, esses carros, eles têm problema de diferença de chassis. Por exemplo, eu já tentei fazer uma suspensão dessa de prateleira, depois que eu acertei a mão. Tentei fazer uma suspensão de prateleira, mas assim, você monta esse carro. Vem outra C14 ou uma C10, alguma coisa do tipo, você já tem tudo na mão. Você vai colocar, dá diferença de altura, dá diferença de conforto. É muito complicado. Caramba, cara. Cara, Lucas, até que eu já conversei com alguns caras mais da antiga, o pessoal falou que esses carros, até de fábrica, já vinha com a variação de chassis. Devia vir de fábrica mesmo. Vem, vem de fábrica. Então, assim, você pegava duas caminhonetes zeras de fábrica, uma era diferente da outra. Não é que nem hoje, né, Neves? Que vem tudo... Robotizado. Exato. Na verdade, eu acredito que os caras trabalhavam muito com o que? Com gabaritos, né, pra fazer. E os gabaritos, tá frio, tá soldando, empena mais, tá calor, empena menos. Muito louco. É, então, assim, às vezes, eu acredito, né, chegava um cara lá com, sei lá, tomava uma chifra, chegava bravo, soldava meio de um jeito e meio que passava. Então, assim, tinha muita a parte humana, né, na construção desses carros nos anos 70, né, nos anos 50, 60, 70. E hoje em dia é diferente, hoje em dia é bem robótica a coisa, o homem não interfere tanto, né, é mais a parte de mecanismo mesmo, de automação dos maquinários. Então, naquela época, cara, tinha uma variação enorme de fábrica, mesmo no mesmo ano, o mesmo modelo de carro tinha uma variação muito grande. Só que, meu, o que aconteceu com a história desses carros? Um olhou pra Cândida, um rodou pra FEMA, outro foi pro SIT, outro foi pra indústria metalúrgica, carregou peça, carregou sucata. Então, assim, quem sabe a verdadeira história desses carros, né? Hoje, a galera quer os carros, né, impecáveis, fala que, meu, carro nunca teve massa. Meu, mentira, esses carros tem massa, esses carros tem solda, esses carros tem tudo, esses carros já foram tudo na vida, né? Mesmo porque a caminhonete, antigamente, era muito mais utilitária do que um carro de passeio visual. Muito. Né, era só pra trabalho, né? Não era usado pra se divertir igual a gente usa hoje. E esse lance do carro antigo ter mãos, foi feito à mão, né, é o que traz o charme a tudo isso que a gente gosta. É a parte mais legal, talvez, né? Eu acho que é por isso que esses carros, a gente acredita que eles têm vida, né? Verdade. Muitas pessoas põem a ter como parte da família, né? Membro familiar, é isso mesmo. Esse carro não tá com a suspensão pronta, né? Então, se você olhar pro baixo, esse carro tá com as soldas expostas, né, tá sujeira e tal, porque, assim, a gente vem colocando e vem usando ela de gabarito, na verdade, né? Eu venho usando ela de laboratório. Ela é um carro escola. É escola, é laboratório. Todos os testes eu faço nela, né? Então, assim, até a molecada que tá chegando agora, montando, querendo montar uma oficina pra baixar esse tipo de carro antigo, né? A galera também me conhece, sabe que eu também não guardo segredos lá da NBS. A gente sempre tá passando o que a gente aprende, o que a gente bate cabeça. Então, o pessoal fala, ô Neves, eu queria um amortecedor pra... Do jeito que você deixa lá a caminhonete... Não. A gente, primeiro, a gente desmonta esse carro inteiro, né? É o padrão da NBS pra montar esse tipo de caminhonete. A gente desmonta tudo. A gente pega, primeiro, roda, que tem gente que rebaixa esse carro sem saber que roda que vai usar. A gente trabalha totalmente inversa. A gente põe o carro pronto, roda, pneu, como que vai andar, setup, offset, tudo. Ah, é? Monta o conjunto primeiro? Monta o conjunto sem a suspensão. Ah, que legal. Então, coloca na altura que o cara vai querer andar. Entendi. Então, põe na altura que o cliente vai andar. Partindo dessa altura, com o agregado gabaritado e toda a parte da estrutura do carro gabaritada, aí a gente faz a medição pra mandar fazer o amortecedor e a gente desenvolver a mola lá dentro da NBS. Bem legal. Amortecedor não tem segredo nenhum. Todo mundo que me conhece já sabe que é impacto. Não tem conversa esses carros. A gente desenvolve junto com a Impacto. Então, o pessoal fala assim, poxa, mas como é que você acerta todas as caminhonetes? Porque todas as caminhonetes, graças a Deus, a gente vem acertando. Mas é isso. A gente primeiro monta o carro sem a suspensão devida, só com a parte estrutural. Faz a medição, faz desenho e manda lá pra Impacto desenvolver o amortecedor dentro daquelas proporções que a gente pede. Entendi. E aí a gente faz as contas do que vai andar, tudo, o que tem de dinâmica de motor, tamanho de roda, né? Que tem cara que gosta de roda grande, aro 20, 22. Mas a gente gosta mais desse perfil e aí acaba dando tudo certo. A gente tem os parceiros também. O Serginho lá da Impacto sempre tá junto nos projetos. E aí a gente desenvolve toda a parte de embuchamento no MOPU, tudo certinho. O carro fica uma delícia de andar. Mas aí depois tem que desmontar tudo de novo. Depois montar, deu certo, deu. Desmonta tudo de novo, faz a pintura, acabamento, monta tudo de novo. E aí faz a geometria de alinhamento e caça, cambagem, esse tipo de coisa. Bom, meus amigos, não esqueçam, em pinganoolio.com você encontra os nossos bonés, camisetas, adesivos. Esses produtos que eu fiz pra gente, ó, materializar a nossa paixão por esses carros antigos. Por isso que a gente gosta tanto de acompanhar aqui no Pingano Olio, aqui no YouTube, no Pingano Olio e em outros canais também. O que importa é espalhar a ferrugem por aí. Pinganoolio.com Então, o interior, Lucas, foi uma grande sacada. Eu ia mexer nele, mas assim, esse carro tem uma versão que a gente chamava de orelha seca, né? Se você reparar, esse carro não tem nem a entrada, né? A entrada aqui do som. Verdade. Então assim, ela era o modelo mais orelha seca. Então é o carro mais complicado de você achar ele inteiro. Por quê? Porque é o tipo de carro que o pessoal usava realmente pra trabalho, pras empresas. Era carro de firma, ficava na mão de funcionário, os caras destruíam de verdade. Entendi. Então você pega alguns modelos de luxo, né? De algumas caminhonetes de luxo. Verdade. Você pega algumas versões especiais que você ainda pega inteira. Agora pegar a orelha seca. É tudo. Esse carro não tem nada. Não tem direção hidráulica. Não tem nenhum tipo, você vê, que é um velocímetrozinho aí, não tem um lugar de são, não tem nada. Simples mesmo. Então o que acontece? Eu abracei um pouco a história do carro e eu decidi que ela vai ficar assim. Extremamente original. Não vou mexer em absolutamente nada, a não ser o velocímetro que não dá, que ele dá o DG. Ah, sim. Aquilo ali não dá, mas não dá. Eu vou guardar esse aí com muito carinho. Mas eu vou fuçar, pra não falar que eu não vou fuçar nada nesse carro, eu vou fuçar apenas... Eu já comprei o painel. Não, mas é bonito aquilo, hein? Eu já comprei aquele painelzinho, é lindo aquele painel. E ele é muito original, ele lembra muito a originalidade do carro. É verdade. Então eu acho que não vai matar em nada. E ó, como todo mundo sabe que eu sou apaixonado pelo azul, não tinha onde entrar o azul. Fiz a gravata azul e aí eu reformei essas rodas, né? Fiz um acabamento bacana. E aí no cromo fiz o mesmo esquema. Em vez de eu fazer o amarelo como todo mundo faz, eu decidi fazer o esquema com preto e o azul aqui. Pensei até que ia ficar poluído, mas eu achei sensacional. E esse azul, eu aproveitei e fiz a gravata azul aqui. Fiz um azul mais escuro aqui, igual a gravatinha do Opala 7.2. O mesmo tom, que é um azul meio acetinado, meio brilhante. E com os pretos aqui, e aí lixei tudo para aparecer o cromo novamente. E aí ficou bem legal. Aqui eu estou usando os dois 4.5, que é bem largo na frente. E os dois 5.5 na traseira, para dar um destaque um pouco maior na traseira. E a estala é um pouquinho mais talada lá na traseira. Mas mesmo com os dois 4.5 na frente, aro 15 anda bem pra caramba. A qualidade do carro você determina pelos pontos de soldo originais de fábrica, né? Então se você olhar aqui, você pegar um carro nesse ano, que foi feito para ser malhada, né? Que essa aqui era a orelha seca da vez. Então você olha aqui todos os detalhes aqui, não tem nenhum funileiro que consegue fazer essa perfeição. Então a gente vê que o carro realmente é imaculado. O carro nunca foi aberto uma entrada de som, nunca foi batido um paralama. Você vê que o carro é totalmente lacrado. Que animal. A gente sabe que mesmo a gente estando no ramo, como você estava falando comigo, Lucas. Mesmo a gente do ramo, é muito difícil chegar num carro nesse nível, entendeu? Quando chega, tem que segurar. Mas o mais legal, Lucas, que eu queria falar desse carro, que virou pra minha família. Se você procurar na internet, eu sempre gosto de mostrar. A gente viajando, indo, fazendo mudança. Já fiz, meu, fiz evento, levando um monte de material, peça pra caramba, carro lotado. Então assim, o legal é que por mais que é um carro bem bélico, a gente acabou deixando o carro da família mesmo pra levar mesmo. A gente vai pra praia, vai passear, vai pros eventos, vai trabalhar, né? E eu fiz questão de manter o motor original, que eu sou apaixonado nesse motor. Hoje eu virei um fã desse motor por causa desse carro aqui, eu virei um fã do Chevrolet Brasil. A única coisa que o pessoal da Real lá me ofereceu esse brasado, né? Um radiador brasado e realmente eu sei que vai ajudar a respirar muito. Ah, isso é importante. Então eu coloquei, né? Deixei aí até ele polido, eu ia fazer ele preto, mas deixei ele chamando um pouco mais de atenção, até pelo carinho do pessoal da Real lá pra gente. Fez e o carro melhorou bem o arrefecimento. Aqui eu ganhei do Leandro Torneiro, né? Ah, é ele que te deu? Ele que me deu de presente isso aí, que ele falou que usava numa C10 que ele tinha. Ah, que legal. Aí a gente poli, né? Só poli e fiz um invernizamento aí, coloquei. Então tem muita coisa pra fazer ainda no carro, né? Então você gosta dessa mecânica por ser a mecânica do carro mesmo? Você acha que a caminhonete responde melhor? Você não faria questão de ter um 6 de Opala aqui? Nem um V8. Olha que legal. Sinceramente, o pessoal fala, né? Lógico. Olha que legal isso aqui, galera. A gente sabe o valor agregado que tem uma caminhonete dessa com V8 instalado, bem instalada, é legal. Só que assim, já andei, já mexi, já fiz manutenção, mas eu não troco. Pro dia a dia, eu não troco esse motor por um V8, muito menos por um 6 cilindro de Opala ou outro carro. Que legal. Eu não trocaria, não. Esse carro é... Meu, esse motor aqui, ele é... O pessoal que fala mal desse motor não deve ter tido um motor desse, íntegro, ou não deve ter alguém pra ter feito uma manutenção. Porque o motor é especial, o motor é maravilhoso, não tem o que falar. Ele é macio. Muito legal. Ele é muito mais macio do que o de Opala. Ele é silencioso, é torcudo. E na verdade, o que ele... Os caras falam, mas não é andador. Pra começar um carro desse, eu não acredito que seja pra ser um carro andador. Pra andar 200 por hora aí nas estradas. Isso aí. Eu já vi algumas merdas aí, cara, querendo meter pé nesse carro aqui e cair dentro das ribanceiras. Então, eu acho que esse carro aqui realmente é um carro nível de desfile. Esse motor até 120, 130, ele vai na maior manha, de boa. Já peguei a estrada, cheguei a dar quase 160 nele. Aí força, mas o que força? Não é o motor. Força a relação de câmbio e diferencial. Se colocar um câmbio e um diferencial mais longo, com certeza ele vai dar uma velocidade maior. Vai perder um pouco de saída, mas... Só que assim, pra que você quer andar mais do que 120 num carro desse, numa estrada? Com a família curtindo. Acho que não tem... Pra mim, não faz sentido. Não tem nexo. Então, esse motor, pra mim, tá certinho. Porque esse modelão quadradão... Visualmente também é louco, né, cara? É louco. Ele foi desenhado com o carro, cara. É verdade. Porque eu já vi alguns desse aqui com o motor de Opala. Só que aquela tampa... Não sei se é porque eu mexo muito com Opala, eu sou muito fã de Opala. Talvez quando eu vejo um motor de Opala numa caminhonete eu fico vendo... Não preenche igual. Mano, sei lá, eu fico vendo alguma coisa estranha. É, o cofre não preenche igual. Pode reparar, é isso mesmo. Mas aqui foi desenhado, cara. Isso aí. Aqui ainda tá, como eu te falei, que esse carro ainda tá em construção. O próximo tempinho que eu tiver na NVS, a gente vai descer esse motor, mas vai manter ele. Só vou fazer o quê? Dar aquele padrãozinho NVS, pintadinho, tudo bonitinho. Os fiozinhos escondidos e... É isso, cara. O carro basicamente tá pronto. Só falta agora aquele talento NVS. Moral do vídeo? O negócio é o seguinte, todo carro antigo tem que ter uma cor. Carro antigo preto, branco não funciona. Falei e saí correndo. Vou deixar os vídeos aqui pra vocês, das antigas. Tchau. Tchau. Tchau.